Toda crise, ela mostra uma coisa, uma coisa que a gente teima em não olhar para isso com a naturalidade que tem que ser olhada. Que o mundo é incerto, que o futuro é incerto, que a gente não sabe absolutamente nada que vai acontecer no futuro. A crise faz a gente parar de sonhar, sonhar no sentido negativo, não sonhar. Sonhar é bom, tá? Tu sonha, tu planeja, tu realiza, ok? Mas sonhar, eu digo sonhar no sentido de viajar. A gente, quando vem uma crise, a gente, opa, eu estou no mundo real. Parece que a gente pisa, coloca o pé no chão. A gente não está embriagado, está bêbado por causa das altas, dos investimentos. A gente acha que é aquela farra que todo mundo vivia até o fim do ano passado, investindo em ações, por exemplo. Quando vem uma crise, a gente consegue enxergar a incerteza, que a gente não sabe nada do que vai acontecer a partir de hoje. Quando tu depende de algo que é externo, tu é frágil. Quando tu não tem um método consistente de investimento, tu está investindo com base numa dica, numa notícia, numa recomendação, tu é frágil. E não pensa que tu vai durar muitas crises se tu fizer assim. Porque a crise é natural, tá? A crise vem, daí vem um crescimento, vai vir uma nova crise. Se eu não estiver pronto para essa nova crise, se eu ficar bêbado, embriagado com essas altas da Bolsa, por exemplo, que a gente viu aí de 2016 até o fim de 2019, de novo vem uma crise, nos derruba e a gente fica fazendo sempre a mesma coisa, tentando ter um resultado diferente.